Faça dinheiro, se mantenha vivo Quem cede a ver no que é vitória Bota meu nome na história Eu tô pronto pra morrer pelo que acredito Mas faça dinheiro, se mantenha vivo É que eu quero bem mais que a sobra Domina o mundo lá fora Que a vida é curta e nada é definitivo Faça dinheiro, se mantenha vivo Quem cede a ver no que é vitória Bota meu nome na história Eu tô pronto pra morrer pelo que acredito Mas faça dinheiro, se mantenha vivo É que eu quero bem mais que a sobra Domina o mundo lá fora Que a vida é curta e nada é definitivo E quem vê nem pensa que O último ano que eu quero